Agora sim podemos dizer que a tão aguardada Esporriso 2019 chegou. Centenas de pessoas puderam ser vistas minutos depois que os portões foram abertos. E para receber a população sorrisense, os expositores estavam mais que prontos. Colaborando com a festa, empresários montaram seus negócios em meio a grandes expositores e outros já expondo pela primeira vez. É o caso do projeto do Centro de Ressocialização de Sorriso que elaboram peças artesanais em madeira. Nós estamos no estande do CRS e agora você vai ver, gente, olha só, todas essas peças foram confeccionadas, entalhadas por reeducandos aqui do CRS do município de Sorriso. Tudo começou com um reeducando que possui habilidade para poder fazer essas peças que você está vendo. Depois disso, entrou um projeto juntamente com o diretor e isso aconteceu há dois anos atrás e as pessoas que tinham bom comportamento e já haviam cumprido um sexto da pena poderiam aderir ao projeto e está aí todo o resultado. A venda desses artigos resultarão na continuidade do projeto que está mudando a vida de dezenas de reeducandos. Hoje a gente está aqui na Esporriso, né, a convite do Poder Judiciário para participarmos dessa exposição de imóveis rústicos e artesanato realizado pelos reeducandos do Centro de Ressocialização. E a primeira vez que partiu? Perfeitamente, né, a gente está aí quebrando o tabu, né, a primeira vez que estamos participando da Esporriso. Esses artigos aí, como é que eles são feitos? Pelos próprios reeducandos ou tem alguém auxiliando? Perfeitamente. Isso aí é um projeto que nós temos desde 2017, né, que é o Aprender Ensinando e Ensinar Aprendendo, né. Iniciamos nessa época, o preço que tivesse conhecimento com alguma atividade de reaproveitamento de madeira, né, que desenvolvesse esse belo trabalho aí e fosse ensinando os demais. Desde então a gente tem esse resultado. Quantos reeducandos participam e como é que funciona também a regressão de perna? Isso, perfeitamente. Hoje nós temos aproximadamente 51 recuperandos participando do projeto, né, e a cada três dias que eles trabalham eles têm um dia de remissão. Caminhamos mais um pouco e encontramos uma barraca recheada de artigos sertanejos. A ideia do empresário Leandro foi levar a moda country para o centro da festa. Para aqueles que deixaram para a última hora se vestir como um verdadeiro cowboy na Esporriso, a maior festa de peão do município de Sorriso, pode encontrar a opção aqui também. Aqui, olha só, todo mundo vira cowboy, todo mundo pode pegar e participar. A gente vai falar aqui agora já com os artigos sertanejos, podemos dizer assim, com o Barone aqui para a gente, que está trazendo essa loja aqui para a Esporriso, aqui para a feira da Esporriso. O Barone fala para a gente aqui, realmente são vários artigos disponíveis até para crianças. É isso mesmo, nós temos moda country em geral, temos aí boné, chapéu, fivela, cinto, camisa, bota, enfim, nós temos uma quantidade de produtos country aí que dá para vestir o cowboy a calguel para ficar no estilo da Esporriso. O pessoal pode sair daqui já com fivela, com tudo? O pessoal pode vir com roupa comum e sair daqui trajado já. O pessoal bem vestido, bem trajado, que vai levar a tendência e levar o nome da Esporriso. Falando em tendência, chapéu branco combina com vermelho assim? É, fica meio abeia, mas... Fica meio abeia, mas tá bom então. Na entrada da festa, a Honda Moto Ideal expôs toda a sua linha 2019 e trouxe um escritório imóvel para que os interessados pudessem fazer além mesmo as suas simulações, bem como sair com o negócio fechado e retirar da loja uma dessas máquinas que só a Honda oferece. Realmente é um grande evento na região de Sorriso, onde traz muitas populações, não só da cidade, como da região. E a Moto Ideal sempre está com parceria com a Esporriso, onde também a gente patrocinou uma moto para o rodeio e trazendo para os clientes novidades, lançamentos, planos facilitados para adquirir sua motociclada de zero quilômetro. E com os profissionais adequados para atender até de plantão meia-noite. E você que ainda não adquiriu sua moto, procura aqui em nosso estande, estamos até meia-noite para atender. E também está na Moto Ideal, lá na Tancredo Neves, no centro da cidade, e faz um ótimo negócio. Para aqueles que foram à festa, ainda puderam aproveitar a praça de alimentação com comidas de todos os tipos e de todos os cantos do Brasil ao seu alcance. As exposições de uma galera apaixonada por motos e de tudo um pouco na Esporriso 2019. Outra característica da festa é que o acompanhante de algum menor de idade pode ficar tranquilo, caso o menor se perca, graças a esta iniciativa. Uma pulseira que identifica o adolescente pela cor verde claro, que contém o número do celular do responsável. A avó do Tales gostou da ideia. Ele é meu neto, tem que cuidar dele, né? Não pode deixar ele sozinho, né? O que você acha dessa ação, hein? Opa, essa aí é muito boa, que não pode deixar um perder as crianças com o ano passado. O ano passado tinha muitas crianças perdidas, esse ano não vai ter nenhuma criança perdida. Põe o número do telefone ali e deixa ali, que alguém que encontre a criança já deixa o número do telefone e já encontra a criança, entendeu? Melhor. Porque eles são um pouquinho mais elevados. Isso, deixar a criança sozinha, 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 não tem como, né? Deixar a criança sozinha.